A história de empresários de São Sebastião do Paraíso que acreditavam na união da classe para alavancar o desenvolvimento do setor, começou em 19 de janeiro de 1936, com a fundação da Associação Comercial e o Protesto de Comércio. Após 22 anos, em 1958, foi constituída oficialmente a Associação Comercial e Industrial de São Sebastião do Paraíso MG, a ASSISP. Em 1966, na gestão do presidente Renato Gonçalves, a ASSISP adquiriu sua primeira sede, na Rua Pimenta de Pádua. Em 1991, a entidade ganhou o novo endereço, se estabelecendo na Avenida Oliveira Resende, em terreno cedido pela Prefeitura Municipal. Na época, 140 empresários eram associados, oferecendo basicamente serviços de proteção ao crédito, balcão de empregos, eventos comerciais, entre outros. Em 1995, iniciou-se o mandato do atual presidente da ASSISP, o empresário e engenheiro Ailton Rocha de Silas. De lá para cá, a entidade aproximou-se ainda mais de suas entidades federativas, passando a crescer de forma destacada na região, tendo ele ocupado por vários mandatos, a vice-presidência da Federação das Associações Empresariais e Comerciais do Estado de Minas Gerais, FederaMinas, ocasião em que a ASSISP sediou o Conselho de Desenvolvimento Regional da entidade. Ainda no ano de 1995, alterou o Estatuto da entidade, integrando em seu quadro, além dos comerciantes e industriários, os prestadores de serviços e agropecuaristas. Foi um trabalho intenso, de visível crescimento do número de associados e ofertas de serviços à comunidade. Destacando-se, juntamente com o SESI, assumiu a administração do seu Centro de Atividades do Trabalhador, Cate Assispe, que oferece a empresários, equipes e familiares atividades esportivas como hidroginástica, natação, futebol, eventos, treinamentos, áreas de lazer. Passando a assumir integralmente a sua administração a partir de 2017. No mesmo ano de 1995, a Assispe implantou em sua sede uma representação da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Juseng, que manteve com recursos próprios o atendimento regional até 2009. Implantação de convênios e planos de saúde odontológicos com benefícios diferenciados para associados. Implantação de um escritório do Centro Integração Empresa Escola de Minas Gerais, CIEE, que promove estágio para estudantes, tendo colocado mais de 5 mil estagiários no mercado, serviço que passou a ser gerido pelo Instituto PROE, com retorno financeiro mais satisfatório para a associação. Em 1996, implantou um balcão de negócios em parceria com BDMG, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias do município, com atendimento regional, para fomentar o mercado com linhas de crédito amplas, fáceis e atrativas. Nos últimos anos, destacou-se em primeiro lugar no interior do Estado de Minas Gerais, em quantidade de operações e volume de capital injetado para o fortalecimento dos negócios e da renda no município. Em 1997, implantou a Escola Técnica de Formação Gerencial, ETFG SEBRAE-ASSISP, em parceria com a FECOM e várias empresas responsáveis pela formação de alunos em nível médio e técnico em administração de empresas, a qual, em 2003, representou o Sistema SEBRAE-FG de Educação Empreendedora no Seminário de Educação Bilateral Brasil-Alemanha, realizado em Hamburgo, onde recebeu o título Best School de Educação Empreendedora Brasileira, entidade que manteve até o final de 2016. No mesmo ano, idealizou, criou e implantou a Cooperativa de Crédito Mútuo dos Comerciantes de São Sebastião do Paraíso, atualmente Cicobi Paraíso Crédito, que tem crescido e ampliado as suas ações no atendimento de empresários do nosso município e região. Em parceria com a Administração Municipal, participou e colaborou na implantação regional do SENAC e SENAI de nossa cidade. Envidou esforços para a implantação da Unidade Regional do SEBRAE em nosso município, operando em nossa sede e atendendo 14 cidades. Coordenou a implantação da Cooperativa dos Fruticultores do Sudoeste Mineiro, COPEFRUT, a Cooperativa dos Transportadores e Passageiros, COTRANSP e Cooperativa de Educadores e Consultores de São Sebastião do Paraíso, COEDUCOM. Em parceria com a Cooparaíso, implantou o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, no município e região, agora de inteira responsabilidade da CISP desde 2016. Informatizou e ampliou o Serviço de Proteção ao Crédito e passou a oferecer consulta também junto à Serasa. Coordenou missões empresariais nacionais e internacionais, já tendo levado empresários em eventos na Itália, Alemanha, Canadá, China, Índia, Paraguai, Argentina e Colômbia, contribuindo para a abertura de mercado e desenvolvimento de diversos segmentos no município. Em 2004, implantou a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CAMASP, filiada à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CBMAI, para promover a resolução de conflitos na comunidade de forma mais célere. Implantou a Câmara de Comércio Atacadista de Café, visando o desenvolvimento econômico, comercial e tecnológico das empresas do ramo. Em 2005, ampliou a sua sede de 300 para 2 mil metros quadrados, com recursos próprios, oferecendo excelente espaço e comodidade ao empresariado. Implantou a Câmara de Comércio e Exportação para treinamento em exportação, em parceria com a FIEMG. Implantou o serviço de emissão de certificado de origem para exportação, em parceria com a CACB Federal Minas. Implantou serviços de registro de marcas e patentes. Em 2009, implementou vários serviços, como o Programa de Recuperação de Crédito, Procred, para apoio a micro e pequenas empresas. Implantou o Programa Educação Empreendedora, em parceria com o SEBRAE, oferecendo centenas de ações de capacitação profissional para a comunidade, como cursos empresariais, presenciais e à distância, palestras motivacionais e consultorias empresariais. Implantou o jornal Assispe em Foco, órgão oficial de comunicação da entidade, além de vários outros serviços, como serviços postais, assessoria e marketing, assistência funeral, seguro de vida, rastreamento de cargas e muito mais. A Assispe sempre se manteve empenhada na execução de projetos de responsabilidade social, como a construção de celas na cadeia pública para menores infratores, participação na implantação e construção da Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública Municipal, a CASPE, implantação da Pilarmônica Infanto-Juvenil, a SISPE, com a capacidade para 60 crianças de 7 a 16 anos, participação dos conselhos municipais, integração com entidades associativas e cooperativistas no nosso município, participação na idealização, implantação e construção do Centro de Atendimento ao Menor Delinquente, em parceria com a Prefeitura. Implantou em 2013 a CDL Local, filiada à Federação das Câmaras e Dirigentes Logistas de Minas Gerais, FCDL-MG, com o objetivo de integrar os seus associados logistas a mais uma importante federação empresarial do Estado. Em 2016, implantou o Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual, PASSE, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Federa Minas e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, para proporcionar a solução de conflitos empresariais originadas na Justiça Estadual, de forma a contribuir com a pacificação social e a promoção da cultura da conciliação. Implantação do Projeto Empreender a CISP, em parceria com a Federa Minas, CACB e SEBRAE, visando o desenvolvimento empresarial pela união de empresas do mesmo ramo de atividade, através da comunhão de esforços. Implantação do Teatro Assispe, projeto moderno e adequado para o desenvolvimento empresarial e cultural do município. Atualmente, a Assispe conta com 2.390 associados e continua em constante crescimento, já tendo em seu acervo um enorme registro de reconhecimentos de nível municipal, estadual e nacional. Continua ampliando sua abrangência e a qualidade de serviços, visando fortalecimentos dos associados e a busca do progresso sustentável do município. Junte-se a nós! A CISP 60 anos. Trabalho, comprometimento, parceria e confiança. 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 Amém.